O que você quer? Ai, perdão, não quero nada, obrigada. Me desculpe, Natália. O que aconteceu? Nada, é que eu tô de péssimo humor. É sério? Podemos nos falar amanhã? Sim, sim, podemos sim. Olá. O que tá fazendo aqui, Natália? Não adianta me mandar embora, eu quero saber o que aconteceu. Eu já te disse que não aconteceu nada. E mesmo que eu não estivesse bem, eu não preciso de você, Natália. Seu celular tá tocando. É, eu tô ouvindo. Você quer que eu atenda pra você? Não, não, não. Deixa que eu atendo. O que foi, pai? Eu que te pergunto, eu estou te esperando aqui. Olha, pai, eu não vou poder ir. Na verdade, eu até prefiro que o senhor cuide do assunto da delegacia. Amanhã vão abrir o caixa às nove. O senhor pode cuidar de pagar a fiança. Tá bem? Amanhã cedo liberam eles. Bom, mas o que aconteceu, filho? Que eles te contem. O que é? Nada, não vai me contar o que aconteceu? O que que deu em você? Você quer uma explicação? Você tá apaixonado pela Ana. E do nada você me beija? Ah, qual é? Natália, por favor, Natália, não se faz inocente. Não, não se engane, não. Eu não sou nenhuma hipócrita. Eu vim aqui te ajudar. E não pra você me usar na sua vingança. Tchau. Tchau.